A disciplina positiva, então, propõe uma outra forma de educar, de uma forma empática. A gente poder olhar para a criança de uma forma diferente do que a gente tem olhado hoje, né? Que a gente é reativo. Quando a criança faz alguma coisa, a gente coloca a criança de castigo. O que o castigo gera? Dissimulação, culpa, medo, né? E eu acredito que ninguém que ame o seu filho queira gerar esse sentimento no filho, né? A gente quer gerar uma aprendizagem. A gente quer que o filho cresça sabendo lidar com as suas emoções e se responsabilizando com as suas emoções, né? Porque as emoções são nossas e só nós podemos mudar nossas emoções. Nós não podemos mudar o outro, nós só podemos mudar nós mesmos. A criança não tem condições de se controlar, nem de se autorregular. E isso é através do aprendizado, que a disciplina positiva propõe, que a gente comece, então, a nomear os sentimentos para as crianças. A proposta é que a gente tenha empatia. A gente vai se sentir muito mais acolhido se alguém não vai entender o motivo pelo qual a gente reagiu daquela forma. E assim é com a criança. A criança não é diferente da gente. São as primeiras vivências que nós tivemos que vão definir todas as nossas reações, atitudes à vida adulta. Eu não posso pedir para uma criança parar de gritar gritando. Todos nós estamos aprendendo. As crianças são grandes mestres. E eles também estão aqui para ensinar para a gente. O que é o brincar e qual é a emergência simbólica que é de ver nesse brincar? Ele representa e apresenta de uma forma muito desnuda, que a criança nos presenteia, só que a bolsa interna. Criança, quando ela está brincando, ela vai representar formas ancestrais e míticas de culturas que muitas vezes eu não teria acesso agora. É uma forma da alma dela trazer para a consciência do mundo adulto todo aquele arcabouço interno. Então, olha só que profundo e potente é a brincadeira da criança. Ela brinca de verdade e ela desvela no seu fazer as representações do próprio mundo do adulto. A educação viva se fundamenta em uma escola que cria espaços para as crianças brincarem e atuarem através do livro e brincar. Então, a gente tem salas para crianças pequenas, salas de uso livre para todas as crianças, salas de movimento que são para crianças de 2 a 5 anos e salas para os maiores. E as crianças vão ter o livre acesso de fazer o que elas quiserem aí. Os guardiões nesse papel, nesse lugar de olhar para a infância, vão estar acompanhando a criança. O papel do professor dentro dessa escola, dentro dessa pedagogia, desse olhar, é acompanhar. O papel do professor dentro dessa escola, dentro dessa escola.